E uma loja de informática foi furtada hoje de madrugada no bairro Jardim Anchieta, em Rio Preto. As imagens do Circuito Interno de Segurança mostram a ação do bandido. As câmeras de segurança flagram o momento em que o suspeito, um homem de barba usando um boné, anda pelo estabelecimento com uma mochila. Ele coloca os materiais dentro da bolsa e foge. Segundo informações da polícia, o furto aconteceu por volta das 4 horas da manhã. O criminoso levou 4 notebooks no valor de R$ 2 mil cada, uma televisão, um rádio, celular e um videogame, além de outros produtos de informática. Esta é a segunda vez que o local é furtado. O caso vai ser investigado pela polícia civil.